Terceiro dia, hoje a gente acordou mais tarde, a gente vai no Hollywood Studios, mas antes a gente vai passar no Best Buy, né amor? Acabamos de sair de um posto, a gente foi no 7-Eleven antes, né amor, que é o outro posto, e aí ele comprou isso, que é a única coisa boa que tem lá, e o café que ele gosta, mas eu não gosto de café, então essa rosquinha aqui é tudo de bom, galera. TDB. Agora a gente vai pro Hollywood Studios, a gente tá meio atrasado, porque a gente vai pra comer, porque a gente passou na Best Buy, e é a curva toda do Pedro. Acabamos de entrar aqui no Hollywood Studios. Finalmente, estamos entrando aqui no brinquedo, essa fila tem uma hora. Que chato, claro que vale a pena. Acabamos de sair da montanha Oscura e o Smith, que é no escuro, não dá pra filmar, mas é muito louca, é a mais radical da Disney, é a mais rápida também. Agora a gente tá numa atração de carro, muito legal, quer dizer, vamos ver se é legal, né? Vamos lá. Agora a gente tá no Toy Story, agora a gente não tem mais fila, tá uma hora de fila, só acho que a gente tem Fashion Pass, e olha isso, gente! Foda, né? É uma Toy Story! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, gente! Tô aqui no hotel, nosso quarto dia. A gente vai pro Epcot agora. E depois a gente vai para o Outlet. Olha quem eu encontrei! Chegamos no Epcot agora. Estamos atrasados. Falando 10 minutos para acabar o nosso Fast Pass. Vamos ver se dá tempo. E aí, gente! Hoje a gente foi pra Epcot. A gente filmou só o começo, mas a gente não gostou tanto. A Mariana já dormiu aqui agora. E amanhã a gente vai pro Harry Potter. A gente se vê. Até amanhã! E aí, gente! Legenda Adriana Zanotto